Olá, muito boa noite! Veja o que preparamos para hoje para o Jornal da Alterosa Edição Regional. Denúncia de golpe em Minas. Homem perdeu R$ 400 após tentar comprar uma airfryer pela internet. Você vai ver como são os cuidados para evitar o prejuízo. Esse é só um dos destaques desta sexta-feira. Você vai ver também as comidas típicas do inverno desta temporada. Separamos algumas delícias que estão em alta. Sextou e o Jornal da Alterosa está começando agora! Olá, muito boa noite para você que está em casa. Não é que sextou? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafael Silva e esse é o nosso JA Edição Regional, que começa a partir de agora com as principais notícias do Sul, Sudoeste de Minas e, claro, do nosso Estado. Seja muito bem-vindo. Olha, eu começo mostrando que um homem denuncia um golpe virtual em uma plataforma nas redes sociais. O bandido não mostrou o rosto, enviou documentos falsos e deu um prejuízo de R$ 400. Entenda como funciona o golpe e veja o alerta tão importante da polícia. Olha só. Esse homem que não quis ser identificado procurou o jornalismo da TV Alterosa. Ele foi vítima de um golpe virtual no Marketplace da plataforma Facebook. Ele fez uma chamada de vídeo para mim, para me mostrar a Airfryer, mostrou a Airfryer, porém não mostrou o rosto dele, somente a Airfryer. Mostrou que estava funcionando, tudo certinho. Quanto que ele te cobrou pelo produto? R$ 400,00, que a gente havia negociado pelo WhatsApp. Então, ele falou que ele ia me mandar pelos correios e ia me mandar os documentos dele também, para que, como ele não me conhecia e nem eu conhecia ele, para não haver nenhum tipo de problema, entre aspas, né? Se no caso houvesse algum problema, a gente ia ter contato de ambos. Então, ele me enviou os documentos dele, me enviou a identidade dele, eu também enviei para ele a minha CNH. E ele se dirigiu ao Correio. O nosso jornalismo teve acesso com exclusividade a toda a negociação feita entre a vítima e o suspeito. Inicialmente, o homem teria feito uma transferência no valor de R$ 400,00. O pagamento foi feito para a cunhada do suspeito. O criminoso enviou comprovantes falsos para a vítima. Ele me enviou o comprovante, só que não estava constando o código de rastreio, não estava no sistema dos correios. Portanto, esse comprovante era falso? Sim. Eu só fui saber que era falso depois, mais para frente, ao entrar ele em contato com os correios. O suspeito ainda teria enviado fotos e vídeos da mercadoria dentro de uma suposta agência dos correios para provar que estaria tentando encaminhar a panela elétrica. No entanto, o objeto nunca chegou ao endereço da vítima. Ele disse que a mercadoria não poderia ser liberada porque estava retida pela Receita Federal, porque ele não tinha apresentado o valor declarado lá, que seria de R$ 930,00. Ele teria que apresentar esse valor para a mercadoria poder estar sendo liberada. Depois, o suspeito teria dito que o objeto estaria retido em uma agência da Receita Federal e solicitou mais um depósito via PIX para a vítima. Eu fiz o PIX de R$ 530,00 e depois de mais R$ 400,00 para totalizar os R$ 930,00. Porque ele alegou que não podia ser feito em dois comprovantes diferentes, entendeu? Que como eu já tinha feito para ele R$ 400,00 e depois mandei mais R$ 530,00, que eles não aceitavam isso, que tinha que ser apresentado o valor de R$ 930,00 no mesmo dia. Depois de ter efetuado mais um depósito no valor de R$ 530,00, a vítima ainda teria feito mais um PIX de R$ 400,00 a pedido do suspeito, totalizando R$ 1.330,00 em prejuízos. Um golpe muito bem elaborado, né? Porque eu acho que não envolve só ele, envolve terceiros também. Porque ele então, primeiramente, tinha passado uma conta para fazer o PIX, né? No valor de R$ 400,00 seria da esposa dele. Tudo não se passava de um golpe. De acordo com a vítima, o comprovante dos Correios, bem como o objeto ter ficado retido na Receita Federal, era mentira. O consumidor tem que tomar cuidado com essas negociações. Sempre preferir fazer as negociações dentro das plataformas, né? Pelas integrações de pagamento, ao invés de fazer o PIX por fora. Ou essas transferências que eles costumam induzir o consumidor a fazer por fora. Então, sempre preferir pela integração dos aplicativos. Se a pessoa foi vítima de um golpe virtual, ela registra o boletim de ocorrência e coloca no boletim de ocorrência as informações mais importantes para a Polícia Civil. A chave PIX, a conta bancária, o número de WhatsApp que o criminoso usou, algum e-mail ou qualquer outro meio de comunicação que o criminoso tenha se utilizado para entrar em contato com a vítima. Olha, ele tentou negociar a fritadeira elétrica, não deu certo. Foi pela plataforma primeiro. Olha aí, imagens da fritadeira. Seria, né? Pelo menos seria da fritadeira. Saiu da plataforma, né? O Marketplace foi para o pessoal, para o WhatsApp, fez um PIX de uma forma direta e é o que a especialista acabou de falar. Tente sempre negociar pela plataforma, porque existe algum tipo de segurança. Cuidado, gente. Os bandidos também aprenderam a usar a internet. Também aprenderam a enganar as pessoas. E uma batida entre um carro e uma moto foi registrada na tarde de hoje em Varginha. Segundo moradores, a ocorrência foi na altura do bairro Barcelona, perto do Ribeirão. Veja onde foi parar a moto. Embaixo do carro, como a gente está vendo aí nessas imagens. A batida, portanto, na tarde de hoje. Olha ali, o carro acabou subindo na calçada, quase, mas a moto foi parar debaixo do carro. Que imagem impressionante, hein? A gente não tem ideia. Olha isso. Olha essa foto. Essa foto a gente consegue ter a real dimensão do que aconteceu. Meu Deus do céu. Impressionante. Olha ali a moto debaixo do carro. O carro ficou, inclusive, suspenso. Perceba que ele ficou com as rodas para cima. Por quê? Porque a moto foi parar debaixo do veículo e suspendeu esse carro. Que imagem impressionante, viu? Que os envolvidos possam se recuperar aí o mais rápido possível. E o vereador de Camanducaia, Marciano Aparecido da Silva do Solidariedade, morreu em um acidente na Fernandias, lá em Camanducaia mesmo. Segundo a Arteres Concessionária, que administra a pista, o acidente envolveu uma carreta, um carro e uma motocicleta. O vereador estava pilotando a moto e, após a batida, foi atropelado pelos veículos. Marciano Aparecido da Silva tinha 45 anos e estava no seu terceiro mandato como vereador. Olha a imagem dele aí. Quero desejar os sentimentos aos familiares, amigos, à população de Camanducaia, né? Porque era vereador, tão muito querido, chegou, foi eleito e estava no terceiro mandato. Tristeza, viu? Uma fatalidade muito grande. E um carro foi parar em um ribeirão depois de uma perseguição na cidade de Passos. Câmeras mostram parte da ação. Rodo VT. As câmeras marcam quase 20 para as 9 da noite. Perceba que a rua Santos Dumont está tranquila, quando, de repente, o gol vermelho aparece nas imagens passando pela contramão e, logo atrás, uma viatura da polícia militar. De acordo com a polícia, o carro que aparece nas imagens é furtado. Os militares deram ordem de parada para o motorista, que não respeitou e fugiu na contramão, em alta velocidade, por diversas ruas da cidade. Quando os suspeitos chegaram na Avenida Sabiá, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e caiu em um córrego. Ainda segundo a polícia, os dois ocupantes do carro fugiram a pé. Um deles fugiu por dentro dos dutos do córrego e não foi localizado. Já o outro indivíduo conseguiu sair dos dutos fugindo pelas ruas do bairro São Francisco, onde foi perseguido por um militar e localizado no quintal de uma casa no bairro Candeias. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. O carro foi removido para o pátio credenciado do Detran. Tá aí, obrigado Yasmin pelas informações. Olha, começou tudo errado, né? Um carro que teria sido roubado, olha o momento ali, ainda não estava em alta velocidade não. Nesse momento que ele aparece aí, olha, ele vai, mas não está em alta velocidade, mas a viatura da polícia vai logo atrás. E pouco tempo depois ele foi para dentro do Ribeirão. Um susto e o risco para esses dois homens que estavam dentro do veículo, né? Um risco muito grande. Um, inclusive, fugiu pela manilha ali de esgoto, mas a polícia agora também está investigando esse caso. E o enxame de abelhas invadiu uma casa em Passos. Segundo os bombeiros, um gato morreu e um dos moradores foi levado para a UPA inconsciente. Olha só. Os bombeiros, usando roupas específicas, fizeram a captura das abelhas no centro de Passos. Os moradores que precisaram passar pelo local tomaram cuidado. Esse vídeo mostra um dos militares fazendo o resgate de um filhote de gato. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Passos, uma equipe foi chamada até a Rua dos Brandões por causa do ataque de um enxame de abelhas. Ainda de acordo com os militares, no local vive um casal de irmãos. Um deles precisou ser levado à UPA porque estava inconsciente. Ainda de acordo com os militares, na residência havia gatos em situação de maus tratos. Um deles chegou a ser picado pelas abelhas e não resistiu. Segundo os bombeiros, nove gatos foram resgatados. Três deles estão em estado grave. Os animais foram levados para uma clínica veterinária. Olha, que susto, hein? Você já pensou, você está em casa e de repente um enxame de abelhas invade a sua residência, ataca ali os animais, ataca as pessoas que estão dentro do local. E isso só me lembra um caso que a gente mostrou em Alfenas, onde um idoso perdeu a vida. Ele estava passando pela praça ali da cidade, quando ele foi atacado pelas abelhas, levou mais de mil ferroadas e acabou perdendo a vida. É um risco. Infelizmente, um risco bem grande aí. Um animal acabou também morrendo nesse ataque dessas abelhas. E uma mulher foi socorrida após sofrer um acidente de carro e ser picada por um enxame de abelhas na rodovia MGC 369, em Campo Belo. Olha só. Segundo a polícia militar rodoviária, o pai da jovem que acionou a equipe. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o carro tombado ao lado de uma caixa de abelhas. Ainda de acordo com a PM, a vítima, de 23 anos, contou que foi fechada por um caminhão. Após um tempo, ela disse que conseguiu sair do carro quebrando o vidro da janela, mas foi picada por abelhas. A motorista foi socorrida e encaminhada para a UPA de Campo Belo. O veículo foi removido do local. Olha, falei agora de abelha, né? Acabei de falar de abelha e aí você vê uma reportagem logo depois mostrando os riscos. Agora pensa que fatalidade, né? Além de sofrer o acidente, como ela sofreu, ainda acabou batendo numa caixa de abelhas e ela acabou sendo atacada por esse enxame. Olha, impressionante, viu? Que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Que susto para essa mulher. Susto danado. E olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar de uma das coisas que eu mais gosto. Comer. Afinal, esfriou. Você tem uma comida preferida neste inverno? Dá uma olhada nessas gostosuras. Fica comigo que eu volto já já. Bem, que delícia. Uma hora dessa a gente vê o Lucas ali comendo um caldinho. Ô, vontade, hein? Ê, vontade. Ô, meu povo. Boa noite para você aqui das nossas redes sociais. Mandar um abraço hoje especial para todo mundo do nosso YouTube. Oi, para você do YouTube, TV Alterosa Sul de Minas. Muito obrigado pela companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que sempre está aqui com a gente no YouTube, é muito massa e muito bacana ter a sua companhia aqui no nosso YouTube, viu? Mandar um beijo para Dona Vera, seu Geraldo, papai e mamãe lá em Divinópolis. Mandar um beijo para todo mundo que está sintonizado aqui. Muita gente, para você que a semana inteira esteve aqui comigo, me fez companhia. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Nós já vamos voltar do intervalo, é isso? Já estamos quase... Estamos voltando, Juliana falou. Estamos voltando, estamos voltando. Bora lá, então. Opa, cestou aqui na tela da TV Alterosa com o nosso Jornal da Alterosa, edição regional. Olha, se tem uma comida preferida nesse inverno, a nossa equipe foi até um restaurante para mostrar as opções de caldos que não faltam nessa, que é a temporada mais gostosa. Olha só. Algumas comidinhas combinam e muito com essa época do ano. Canjiquinha, uma sopa de macarrão. Não pode faltar? Não, não pode faltar, não. Que combina com o inverno? Caldo, sopa e tudo mais. Qual é a comidinha que combina com o inverno, hein? Canjiquinha com vaca tolada. Não pode faltar? Não, não pode, garotão. Nessa época do ano, o que não pode faltar? Ô, meu filho, uma cozinheira de escola, tudo de bom. Uma vaca tolada, uma canjiquinha, é tudo de bom. A proposta para aquecer o inverno são os caldos. Feijão amigo, vaca tolada, baroa com frango e canjiquinha. Agora, para conversar com a gente em relação ao aumento da demanda dos caldos nessa época do ano, a gente conversa com o Mauro Cavaca. Mauro, de fato, há um aumento da demanda da venda de caldos aqui no restaurante nesse período do ano? Sem dúvida. No inverno, a gente tem um aumento expressivo. Nós trabalhamos com caldo o ano todo. Mas uma ou duas opções. Chegou o frio, as pessoas realmente consomem bastante. Com os caldos já postos à mesa e na companhia de Mauro Cavaca, queria que você me dissesse, Mauro, quais as escolhas que você trouxe para cá e qual que você me indica para uma degustação? Quais são os ingredientes que foram utilizados, o que inspira vocês para a preparação desses caldos e com o que eles harmonizam? A minha dica vai ser vir para o rodízio também, que você experimenta, tem a oportunidade de experimentar um pouquinho de cada. A gente tem os tradicionais canjiquinha e vaca tolada, que são os que mais saem também, mas temos creme de queijo com espinafre. Essa é a minha grande dica, não é muito comum de encontrar e faz muito sucesso para os nossos clientes. Pessoal, deixa eu apoiar o microfone aqui, que agora chegou a melhor hora, né? A hora de provar. Ê, Lucas, é a melhor hora mesmo, viu? Falou, falou e disse, é isso mesmo, a melhor hora, é a hora de provar. Olha essas delícias, e chega no inverno, eu falei que é a estação mais gostosa, porque é mesmo, né, gente? Aí a gente come, ó, na festa junina, na festa julina, na festa agostina. Ah, é só comer lança no inverno. É bom demais mesmo, tem que comer, tem que aproveitar a vida, né? Quem pode tem que comer e aproveitar. E olha, o final de semana chegou, tá na hora da gente ver como fica o tempo na nossa região para esse sábado e também para o domingo. Vamos dar uma espiada aí na nossa tela. Olha, você tá vendo aí, em Varginha, os termômetros amanhã devem chegar aos 12 graus, no domingo vai cair um pouquinho, vai para 10 graus. Sábado, é, em Poços de Caldas, 11 graus, domingo 10 graus. Em Pouso Alegre, também 11 graus amanhã e 10 graus no domingo. E em Passos, um pouquinho mais quente, né? As máximas chegando a 29 graus amanhã, mas as mínimas vão todas estar bem parecidas. E por aí, a gente já vai vendo que vai esfriar nesse sábado e também no domingo. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta com risco potencial para baixa umidade do ar durante o final de semana. Esse alerta, esse aviso, ele começa a valer amanhã, no sábado, dia 20, às 11 horas da manhã. Esse alerta, a gente informa que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% aqui no sul e sudoeste de Minas. E por isso, orientações importantes é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e mais quentes e também exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Para a gente ter uma umidade relativa do ar boa, tem que chegar a 60%, imagina 20%. Então, é se hidratar, beber muita água. E uma especialista explica o motivo dessa baixa umidade do ar aqui em Minas. Olha só. Então, a configuração da atmosfera, seja em termos de pressão ou mesmo de ventos, em baixos e médios níveis da atmosfera, estão impedindo que as frentes frias e as massas de ar frio avancem. Além de São Paulo, elas conseguem passar pelo oeste do país, pegando o oeste do Mato Grosso, passando pelo Mato Grosso do Sul, mas não conseguem pegar Goiás, Minas Gerais e essa porção mais leste da região sudeste, mais norte da região sudeste. Chega até São Paulo, mas não consegue avançar. Tempo seco, gente. Está difícil para respirar, está difícil, a garganta fica doendo, o nariz ardendo bastante. Estou com a minha garrafinha de água bem aqui do lado. A cada matéria que entra, eu bebo um golinho de água. Tem que se hidratar, tem que se hidratar mesmo. E três cidades do sul de Minas registraram as menores temperaturas do Brasil nesta sexta-feira. Monte Verde, Distrito de Camanducaia, Caldas e Maria da Fé fez frio, viu? Olha aí, Monte Verde, Distrito de Camanducaia, registrou a menor temperatura do Brasil, 2,8 graus. Caldas, 3,1 e Maria da Fé, 4 graus. A gente tinha ficado um bom tempo sem aparecer nas primeiras colocações desse ranking mais frio do Brasil, mas agora Monte Verde voltou com tudo. 2,8 graus. É temperatura baixa. Isso no termômetro, porque aí a sensação térmica acaba sendo ainda menor. Aquele vento, a gente sabe que Monte Verde fica ali na Serra da Mantiqueira, é bem alta a altitude, então acaba ventando bastante. E essa previsão, ela vai permanecer. Eu falei agora há pouco, no domingo as temperaturas devem cair bastante em todas as cidades aqui do Sul e Sudoeste de Minas, principalmente durante a madrugada. Então, hidratação e se cuide. O nosso Jornal da Alterosa desta sexta-feira fica por aqui. Para você de casa, muito obrigado pela companhia ao longo de toda essa semana. Tenha um excelente final de semana, fique com Deus e eu te espero na segunda. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.